Jovem do litoral paulista desaparece depois de excursão ao parque de diversões em Vinhedo. Família vem à região para buscar informações sobre o que aconteceu com o rapaz. Falsa bomba assusta moradores de prédio de Campinas e mobiliza a polícia militar, o corpo de bombeiros, além do grupo de ações táticas especiais de São Paulo. Nova técnica desenvolvida na Unicamp é capaz de acelerar a cicatrização de feridas. Segundo os pesquisadores, o método pode ser usado em diversos procedimentos. Futebol, o Guarani empata com o Macaé aos 47 minutos do segundo tempo. E a Ponte Preta precisa vencer o Flamengo para sonhar em ficar na elite do futebol brasileiro. Agora, no Ban de Cidade. Boa noite. Moradores de um prédio na Avenida Norte Sul, em Campinas, acordaram assustados hoje. Uma suposta bomba mobilizou polícia militar, corpo de bombeiros e até o grupo de ações táticas especiais de São Paulo. Depois de quase três horas, o artefato era, na verdade, uma sacola com panos. Nossa equipe acompanhou toda a movimentação. O motorista começou a enfrentar problemas no trânsito logo no começo da manhã, quando a Indec e a Polícia Militar bloquearam duas faixas da Avenida Norte Sul, uma das mais movimentadas da cidade. Até o grupo de ações táticas especiais vir de São Paulo, a via permaneceu deste modo. Por volta das dez horas da manhã, os homens do GAT chegaram. A ação do grupo atraiu os olhares de curiosos que estavam no prédio e no chão, acompanhando de perto cada passo da equipe acionada para desarmar a suposta bomba. Dois homens em uma moto se assustaram com uma viatura da Polícia Militar que passava por esta avenida e jogaram o artefato na frente deste prédio, por volta das duas horas da manhã. Pouco tempo depois, a dupla voltou para procurar este material. E até as seis da manhã eles voltaram três vezes para procurar, só que eles estavam procurando em lugares errados. E nisso eu chamei a viatura, deu tempo de anotar a placa da moto. O trabalho foi minucioso. A equipe fez um raio-x para tentar descobrir se o artefato era mesmo uma bomba e qual seria o poder destrutivo. Após a chegada do corpo de bombeiros, também chamado para dar apoio na ocorrência, um detonador foi preparado para explodir o material. Um buraco foi feito do outro lado da rua, em um jardim, só que não precisou ser utilizado. E a detonação foi feita bem ali, em frente do prédio, onde o objeto foi jogado durante a madrugada. O que nem mesmo a polícia esperava é que o artefato não passava de uma sacola plástica com panos. Apenas alguns panos. Panos? Panos e massa. Massa, argamassa. O caso só foi registrado no primeiro distrito policial porque a motocicleta usada pela dupla era roubada. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros de Itu determinaram a demolição da estrutura onde funcionava uma indústria de fabricação de bebedouros, que pegou fogo na última quinta-feira. A empresa vai fazer uma reunião com os funcionários na semana que vem. Na avaliação dos técnicos, a estrutura do galpão que fica no Distrito Industrial da cidade está totalmente comprometida. O fogo começou, segundo o Corpo de Bombeiros de Itu, depois de uma explosão no setor de expedição. Depois de cinco horas, as chamas foram controladas, mas o trabalho de rescaldo só foi concluído ontem à noite. O prédio administrativo que fica ao lado também foi interditado, mas não há risco de desabamento. As causas ainda são investigadas pela Polícia Civil. O funcionário que quebrou o braço quando tentava fugir do incêndio já teve alta. Na segunda-feira, a direção da indústria vai se reunir com os funcionários e fornecedores para discutir o que vai ser feito a partir de agora. E depois de duas tentativas, o Hospital das Clínicas de São Paulo não conseguiu reimplantar parte do braço de um oficial da aeronáutica atingido por uma hélice enquanto trabalhava no aeroporto de Americana. O acidente aconteceu na última quinta-feira. O estado de saúde do homem de 66 anos é considerado estável. Ele não corre risco de morrer. No próximo bloco, Secretaria de Saúde de Campinas começa a campanha de vacinação contra raiva em animais domésticos. Legenda Adriana Zanotto